Sejam muito bem-vindos amigos e amigas do canal da Classify Carros Hoje eu vou apresentar para vocês esta Honda HR-V 1.8 versão EXL ano 2018 Carro para você que procura um SUV familiar, com muita segurança e que anda bem Carro com 140 cavalos, câmbio CVT de 7 marchas Este carro está disponível através do sistema Direct Sistema esse que você negocia diretamente com o proprietário do carro Se você quer saber o preço e ver mais informações, acesse classificarros.com.br Lá você pode simular financiamento e caso você tiver um carro na troca A loja te auxilia pegando o seu carro na troca e fazendo parcelas que cabem no seu bolso Então vamos lá, começando por este SUV de grande porte Um carro familiar que anda muito bem O carro possui faróis de milha, detalhes em cromado aqui na grade As rodas dele bem grande, que são aro 17 de liga leve Freio a disco nas quatro rodas, repetidor de setas nos retrovisores A chave dele, para quem se interessa, é canivete Um carro extremamente completo, muito bonito Vidros elétricos, travas elétricas e retrovisores elétricos Rebatíveis também Um carro muito espaçoso Com bancos em couro Acabamento refinado Detalhes no volante aqui em black piano Vamos dar partida nela Baixar o volume Aqui a multimídia dela Multimídia bem completa Com rádio, telefone, CD player Ar-condicionado totalmente digital O câmbio automático de sete marchas, CVT Freio de mão eletrônico com brake hold Aqui comandos no volante Pedal shifts para trocadas esportivas Aqui do lado a gente possui o controle de tração e estabilidade desse carro Ali a quilometragem dele Carro completamente tecnológico Computador de bordo Só que eu consigo trocar aqui Troca de rádio no volante Retrovisor fotocrômico Quebrações com luz Aqui a saída de ar-condicionado dele diferenciada Porta-luvas Airbag de cortina Frontais e laterais Aqui ajuste do cinto de segurança Carro muito confortável para a família toda Vamos mostrar a parte de trás dele Já na parte de trás Para abrir a maçaneta Fica aqui na parte de cima Vidros elétricos Alto-falante Com ótima qualidade de som Muitos passos Encoço de cabeça para todos os ocupantes Com cinto de três pontos para todos os ocupantes também Além de bancos bipartidos E isofix para fixação de cadeirinhas Aqui mais uma tomada 12 volts Carro com acampamento impecável Para você que busca um SUV familiar Um dos melhores produtos que a gente tem no mercado hoje em dia É este carro O carro possui câmera de ré Na parte traseira Sensor de estacionamento Limpador traseiro Luz de freio Porta-mala dele com mais de 430 litros Com luz também Muito espaçoso O estepe dele nunca foi usado Está em novíssimo estado Se você se interessou Quer mandar uma proposta Acesse classificarros.com.br E veja mais informações deste carro E vale com um de nossos consultores No telefone 19-3243-6665 E a gente uma visita até a nossa loja Fica aqui em Campinas Na rua Carolina Florenci No número 410 Esta é a classificarros Negociando veículos E fazendo amigos Luz de direitos E a classificarros E a classificarros Obrigado.